Questões respiratórias também apresentam sequelas, então tem pessoas que acabam tendo uma fibrose mais acentuada no pulmão, então a condição respiratória delas não vão retornar ao que era previamente a infecção. Então entendam que o exercício físico tem um potencial de melhora, a gente vai conseguir melhorar a capacidade respiratória também, mas é como se cicatrizes ficassem naquele pulmão e eu brinco que são as cicatrizes da Covid-19, a gente vai muitas vezes não conseguir retomar uma saturação que era previamente chegar aos 99% numa pessoa que teve uma Covid grave. Então a saturação acaba sendo sempre um indicador importante da gente acompanhar durante o nosso programa de treinamento.